bom dia bom dia pessoal bom como vocês não gostam que coloque musiquinha em cima dos vídeos eu vou fazer a gravação depois do vídeo né que nem sempre dá para ficar comentando às vezes no caminho dentro do carro então eu vou gravar o vídeo após ter feito o vídeo vou gravar a gravação em cima bom galera eu tô indo lá em genebra passei aqui perto de morges aqui abastecer o carro no posto onde eu tenho um cadastro eu tô com um Renault o Renault Megane agora é depois do Peter Cruz já troquei de carro umas três vezes então aqui a gente troca de carro muito constantemente conforme vai vencendo a expertise do carro eu vendi o Peter Cruz depois comprei um uma Chrysler Voyager mas ela bebia demais era uma V6 desculpa aí aí vendi aquele peguei esse Renault Megane mas é bom tá bom o carrinho tá indo galera aqui eu vou tô passando olha só o ônibus tem umas mulher muita mulher que tem uns ônibus aí muito muito bastante mesmo bom galera aqui eu vou passar eu tô eu saí um pouco da autoestrada e vou pegar aqui pelo em direção a genebra mais pela parte do lago assim mais pela virando o lago essa parte que vocês estão vendo aí já não é na autoestrada é perto do lago depois mais a frente lá eu saio na autoestrada que é muito mais rápido para você chegar até genebra né tô indo lá no consulado é mexer com documentações e abasteci aqui no posto da Jobim que é o posto mais mais em conta que tem nessa região aqui eu tenho cadastro tô indo lá essa parte que é muito bonita viu tem muitas mansões aí do lado do lago na frente do lago são considerada uma área bem bastante nobre mas lá na frente eu acho que daqui até lá mais ou menos deve dar uns oito não sei não sei mas acho que mais uns 10 quilômetros 10 20 quilômetros é em glom tem a residência oficial do Schumacher ele mora aqui mora lá perto do lago ali eu já fiz um vídeo passando bem na frente mas não dá de filmar muito assim quase não se vê muita coisa né um quarteirão tudo ali e é é muito muito bonito ali aquela região nossa é um espetáculo durante o vídeo aí depois eu vou ter uma sequência de vídeos grandes aí que vocês vão poder apreciar durante esse trajeto de 66 quilômetros aí que eu vou fazer até genebra uns eu já uns eu já postei no na anteriormente aí já de lá de genebra eu já já postei os vídeos e esse aqui é o início do do da viagem que eu tô indo lá para genebra e durante o caminho aí depois que eu pegar na autoestrada aí vocês podem reparar vai aparecer muitos caminhões muito bonita eu filmei um um scanner que nossa é que pena que não dava para parar na autoestrada para pegar de frente mas realmente foi muito lindo o caminhão achei um espetáculo é tem um pouco de transo quando estou chegando lá em genebra porque tem uma parte que tá em obra aí vocês vão ver lá que vou pegar um pouco de trânsito lá é muito calor o céu tá bonito como vocês estão vendo aí passa muitos muitos aviões aqui que cruza toda a europa um passo aqui por cima da da suíça tamo aí já né quase pegando verão e muito quente a tendência é ficar muito calor agora nesses dias e já tá quente a sensação térmica de 37 38 graus todos os dias olha o caminhãozão nossa hein aqui utiliza muito essa caminhonete zinho com reboque atrás igual esse que vocês estão vendo aí na frente aí ó puxando um ferro e a gente vê muito muito desse tipo de veículo aqui haja vista que é caminhão é muito pouca gente pode dirigir aqui eles dão preferência para pessoa de bem mais idade jamais se vai ver assim é muito muito pouco você viu aí ó então é muito pouco você ver um rapaz novo dirigindo caminhão aqui normalmente é acima de 45 50 anos que você consegue ó ó esse canhão né acima de 40 45 você vai ver a pessoa dirigindo carreta eles dão preferência e na maioria das vezes é pessoas já com mais idade para dirigir caminhão eles consideram mais responsável então é tem essa como se diz essa esse preceito aí aqui ainda é tão não tão perto do lago é mas a gente vai chegar próximo agora vou continuar reto ali vocês viram a placa lá em cima de mortes eu peguei uns vídeos aleatório aí e na sequência aí eu vou conseguir tentar colocar em ordem mas acredito que não vai ficar muito em ordem aqui ó uma das saídas já né principalmente saída aí para a outra estrada que estão vendo a placa lá é mortes e eu vou nesse outro lugar de baixo ali é nossa tá muito pequeno leitura né aí a esquerda para ir para lausana e renan eu não vou nem tentar dizer o nome lá que eu não tô conseguindo chegar lá olha o outro caminhãozinho ó essa parte aqui transita muito muito caminhão aqui muito caminhão nessa parte aqui é um é um como se diz é uma saída e entrada para a cidade e saída para a outra estrada que a gente vê muito caminhão por aqui ó e você não vê esses caminhão olha lá esse caminhão olha outro aqui ó um FH muito bonito ó o outro ali ó aqui passa muito caminhão ó mais um aí ó esse daqui de lausana lanzerra o mais transportador que tem aqui ó tem um viaduto que passa aqui ó e ele aqui normalmente passa bastante caminhão a saída para a outra estrada chegada a entrada de canhão para a outra estrada ali embaixo fica uma loja com furamo que você já deve ter visto em algum outro vídeo aqui ó e esse é tipo arredores aqui da cidade de lausana suíça né parte mais é tipo bairros próximos né de lausana daqui a pouco aqui eu vou ali embaixo ó no próximo vai ter uma rotatória eu vou pegar a esquerda e vou seguir é para para lá abastecer observem vocês esse detalhe aí ó a faixa da direita é só para mim somente para quem vai virar a direita a faixa da direita lá na frente como você vai seguir reto você tem que ficar na faixa da esquerda se fosse no brasil jamais alguém essa faixa iria tá ali pode aí o cara iria cortar por ali para cortar lá na frente tua frente lá para poder passar lá mais rápido né aqui raramente acontece pode acontecer também porque se tratando ser humano tudo é possível mas normalmente não aqui o rotatória com furamo lá esquerda onde a gente compra bastante coisa ele é doméstico móveis tem uma concessionária direita um caminhãozinho verde ele ó o fh a gente olha assim parece caminhão pequeno você vai ver uns 750 ou 540 eles usam muito nesse estilo é romeu gileta né eu coloquei no toco aproveita o cavalinho faz o toque depois usa a carreta segunda carreta atrás aí ó vira ali o estilo que é com o cambão é muito pouca carreta se você vê a maioria se utiliza esse tipo aí não sei se é mais simples é mais fácil para pegar pessoal não carrega excesso de peso respeita muitos negócios de pesagem balança então tem esse detalhe aí que os caminhão não leve eu particularmente bem no começo quando eu comecei a conhecer esses estilos de caminhão europeu cara chata alto eu achava muito feio isso assim eu acho que não tem esse contato é esse impacto direto com caminhão quando vi um caminhão cara chata com aqueles faróis em cima acham feio mas depois que você se acostuma aqui ó subindo a direita tem uma concessionária da Scania mas pequenininha ali se eu não me engano é ali para cima ali é aqui a esquerda depois que eu fazer para vocês verem eu já termino de falar assim é uma da Mercedes aqui ó essa aí a esquerda aí se eu não me engano né Mercedes aqui tô ouvindo também pequenininho é mas é só mais Evan essas coisas tem alguns caminhões aí tem uma garagem não sei do que então gente eu achava meio feio isso esses caminhão assim meio é como se diz é cara chata aquele monte de farol achava que para mim caminhão mesmo tinha que ser caminhão bicudo né e igual aqueles caminhão americanos que o senhor nos pitbir mar que a pessoa cresceu às vezes imaginando um caminhão daquele tipo que quando há muito tempo atrás é se podia usar né aquele tipo de caminhão para tu não tinha essas leis de comprimento essas coisas hoje em dia o pessoal procura aproveitar o comprimento do caminhão para poder carregar comprar mais então para quem não sabe normalmente esses caminhões que não tem frente que a gente chama de cara chata ele é assim aqui no ano na Europa e no Brasil eles estão assim por causa da lei de comprimento de veículo o veículo não pode exceder um determinado tamanho para poder rodar com a carga aí outro bonitão é alguma coisa assim tem umas leis específica para isso vou entrar aqui ó aí onde você lava o carro tal cada um lava por cima olha só que bonitão lá um caminhão esquisito um carro esquisito vou estacionar aqui e eu mesmo bater abasteço o carro ali o cara tá pondo o cartão vai fazer a mesma coisa que eu abastecer o carro ali tem aspirador para você aspirar o carro você é tudo com moeda tudo automático não tem funcionário não tem nada é tudo você que gere ali essa parte de abastecimento do carro e combustível todas essas coisas aí bom galerinha abastecido aqui então vamos reiniciar aí o trajeto se vocês quiserem acompanhar a sequência do vídeo vocês podem continuar no canal aí que vocês vão ver a minha chegada até genebra lá passando inclusive ali pelo as nações é das nações unidas essas coisas aí aí estamos saindo do posto eu vou passar deixa eu voltar a falar gente porque ficou meio embaraçoso aí eu quando chegar lá em genebra vocês vão ver na sequência dos próximos vídeos vou passar próximo ali as nações unidas ali eu já tenho um vídeo anteriores aí no canal onde eu já passei lá é muito bacana tem muita gente que vai lá visitar e é legal aqui estou aguardando aqui para sair daqui da do posto bastante movimentado sexta-feira correria e vamos dar início vou virar a esquerda aqui vamos pelo lado do lago aqui agora até lá embaixo para a gente poder sair na na outra estrada aí eu coloquei a descrição que a gente vai passar por morges né que é aqui próximo de casa e é um lugar bem bacana e bem bonito eu tô fazendo um tipo uma edição aqui gente não tem muitas manhas de sair mas vamos ver como é que vai ficar aí depois no finalzinho aí porque como o vídeo tava sem áudio eu tô fazendo essa gravação pós gravação de áudio pós-vídeo muitas vinhas aqui vocês podem notar a direita aí ó agora essa época e começa a a disposição de vinhos produzido por aqui e é muito bacana inclusive tem alguns passeios que dá para fazer degustação de vinho comprar uva e tudo para aí